O senhor quer falar com alguém aí? Estou procurando a proédia, o senhor. É, tem que ir lá? 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 Ô, o artista da hora certo, hein? Fertinho, pra te indicar, certinho, hein? Pra você ficar, viu? Você vai ver a final desse motor? Um salto. É, vira a esquerda e sobe a escada direita. Aí em cima vira a porta que tem no meio, tá? Beleza? E você divirta aí que eu amo.